Olá, nesse vídeo a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre Keynes, em particular, agora a gente vai entrar no modelo Keynesiano em si. E a gente vai começar a falar sobre a oferta agregada no modelo Keynesiano. Uma observação importante é que normalmente a gente até não se importa, tanto assim, com a oferta agregada do modelo Keynesiano na graduação. É uma coisa que às vezes é passada meio batida. Uma coisa importante aqui, então, é que a gente vai seguir esse livro do Homer para falar sobre a oferta agregada. Então, o Advâncio de Macroeconomics. Ele tem uma sessão que fala sobre essa daqui, Alternative Assumptions About Wage and Price Rigidity, Case 1, Keynes Model. Nessa sessão aqui, efetivamente, ele está falando como que se comporta a oferta agregada em alguns modelos de natureza Keynesiano, no caso de alguma hipótese sobre preços ou salários rígidos. E esse Case 1, no caso, se encaixa melhor com o que é falado pelo Keynes, na teoria geral. O que a gente vai supor, no caso... Ah, me desculpa, antes de seguir também. O livro do Homer, ele é um livro mais voltado até para a pós-graduação. Ele não é tão voltado para a graduação em si, talvez com exceção do primeiro capítulo, que fala sobre o modelo de solo. Por uma visão, talvez, um pouco mais tranquila, eu creio que a versão do livro do Freud, ele está um pouco melhor do que dos demais livros. Então, eu vou ver falar isso também. Mas, enfim, voltando ao modelo em si, a gente vai fazer essa seguinte exposição. Que o salário nominal, ele vai ser rígido no curto prazo. Então, o salário nominal, ele vai ser igual ao valor W barra, qualquer, definido antecipadamente, que ele vai ser maior do que o dobro estrela. Que eu já vou falar o que é esse dobro estrela. Isso é uma hipótese que a gente assumir ad hoc. Então, o salário, ele é assumido rígido, meio, que é assumido rígido. Não tem uma explicação de por que isso acontece. Aqui, o Keynes, ele simplesmente, ele queria, acho que, simplificar um pouco as coisas. Deve-se dizer que o modelo Keynesiano, nos atuais, eles buscam modelar o porquê que essas rigidezes nos mercados podem acontecer. Aqui, a gente simplesmente vai estar fazendo essa suposição ad hoc. Então, olha, os salários, eles são rígidos num valor W barra qualquer, que é maior do que o dobro estrela. Esse W estrela, no caso, vai ser o salário nominal, que equivale ao salário de equilíbrio do mercado de trabalho. Então, o que a gente está supondo aqui? Que o salário está fixo num valor maior do que aquele que equilibra o mercado de trabalho. Em outras palavras, se W é maior do que W estrela, o que acontece? A gente sabe que em W estrela, você tem uma igualdade entre oferta de trabalho e demanda de trabalho. Mas, se você tem W estrela, você tem mais trabalhadores querendo ofertar trabalho do que firmas contratando. Então, você tem alguns trabalhadores que estão querendo arranjar trabalho nesse nível de salário, mas não conseguem. Então, com isso, você cria desemprego involuntário na economia. Aqui, o que se observa é que o Keynes, ele estava olhando para o contexto da Grande Depressão, que você via filas de desemprego, às vezes 30 filas de desempregados, melhor falando, que você tinha, às vezes, 30% da população desempregada. Isso não parecia ser bem explicado por um modelo em que todo desemprego é voluntário. Quando o Keynes, ele coloca essa hipótese, então, de novo, a gente não vai se preocupar com micro-fundamentos nem nada. A gente simplesmente está assumindo a hipótese ad hoc. Mas, só isso já é bastante para gerar desemprego involuntário no modelo, que é um ponto positivo. Uma coisa a se notar, muito importante. Continua existindo desemprego voluntário nessa economia. Continua havendo desemprego friccional nessa economia. O que aconteceu agora é que você introduziu um novo tipo de desemprego, desemprego involuntário. A gente vai assumir no modelo do Keynes que o mercado de bens está em equilíbrio. O que isso significa? Que no nível de preços, que a gente assume que é flexível, é oferta igual à demanda. Sem problema nenhum. O lote disso é diferente do que a gente costuma associar ao modelo do Keynes. Muitas vezes a gente fala de um modelo Keynesiano com preços rígidos. Esse modelo Keynesiano com preços rígidos é o modelo ISLM, que foi introduzido pelo Ritz posteriormente. Não é o modelo que nós estamos comentando nesse momento. Nesse momento, o preço é flexível, o que é rígido ao salário nominal dos trabalhadores. Dito isso, vamos falar então um pouquinho sobre a condição de ótimo das firmas. Ela é dada aqui por essa expressão. Então, PMGL vezes P igual a W. O W vai ser o custo que a firma paga para o trabalhador. PMGL vezes P é a quantidade de produto gerado com aquele trabalho, vezes o nível de preço. Então, é o benefício do trabalho para a firma. Então, ela vai contratar trabalhadores até que essa condição de ótimo seja satisfeita. E aqui uma coisa importante de observar é que o salário nominal vai ser constante. Dado que o salário nominal é constante, bem que a gente vai ter que esse cara aqui também vai ter que ser constante. O benefício marginal vai ser constante, não o custo. Aqui eu peço desculpas. O que acontece? Se W é fixo, o que vai acontecer? O salário nominal é fixo. Se você tem um aumento de preços, então uma política monetária por parte do governo, por exemplo, ou um aumento da demanda, que vai levar a aumento de preços, o que vai acontecer com isso? Ele vai levar a redução do salário real. Só que se ele leva a redução do salário real, as firmas vão querer contratar mais trabalhadores. Então, o trabalho ficou mais barato para a firma. E por ele ter ficado mais barato, então, obviamente, a firma vai querer contratar mais. Então, com isso, a gente tem uma quebra importante da dicotomia clássica nesse modelo simples do Keynes. Desculpa, nesse modelo keynesiano simples. O que acontece é que aqui a gente tem uma variável nominal, o nível de preços, afetando a variável real, que é a quantidade de trabalhadores da economia. E a gente tem duas consequências com isso. O primeiro é que o aumento de preços vai aumentar a receita da firma, então, aqui o quanto que ela ganha, e também a produção, com custos constantes. Por quê? Porque também vai levar a aumento de trabalhadores. Aumento de trabalhadores vai levar a aumento de produto. E, segundo, o que acontece? Como o custo real para a firma é W sobre P, então, é o salário real, uma vez que o P aumenta e o W continua constante, você tem que o custo marginal da firma cai. Então, se o custo da firma marginal da firma cai, no caso aqui, o mesmo preço, a mesma situação de mercado, a firma tem, assim, um outro aumento de lucro. Então, onde que o Keynes quer chegar com isso, efetivamente? Um resultado que nós chamamos de princípio da demanda efetiva. Se você tem um choque positivo de demanda, então, vamos supor, um aumento do gasto do governo, um choque fiscal, o que vai acontecer? Ele vai levar a um aumento da demanda agregada da economia. Esse aumento da demanda agregada vai levar a um aumento do nível de preços. É uma coisa bem parecida com o que ocorre no modelo clássico. Só que agora, a gente viu que o aumento do nível de preços faz com que diminua o custo real da firma e aumente a contratação de trabalhadores. Então, agora, no modelo keynesiano, vai ter um aumento de Y. O princípio da demanda efetiva nos diz que um aumento da demanda é capaz de levar a um aumento da oferta. Então, a oferta agregada da economia, agora, não vai ser mais vertical nesse plano Y por P. Ela vai ter uma inclinação positiva. Então, de novo, no modelo ISLM, que muitas vezes é chamado de modelo keynesiano, a gente coloca uma oferta agregada que ela é horizontal nesse plano. Não é isso que está ocorrendo nesse momento. O que está ocorrendo é que a oferta agregada é positiva, positivamente inclinada, no plano Y por P. Então, quanto maior o nível de preços da economia, menor vai ser o salário real dos agentes e quanto menor o salário real dos agentes, mais vai ser a contratação de trabalhadores. Quanto maior a quantidade de trabalhadores, maior o produto. Então, com isso, a oferta agregada é positivamente inclinada. E vamos encerrar, então, para falar um pouquinho sobre a oferta física, para falar sobre a demanda agregada. Para encerrar, cabe uma última observação. O modelo, ele tem um ponto bastante positivo em relação ao modelo clássico, que ele consegue explicar esse desemprego involuntário. Então, era uma situação que parecia ocorrer da grande depressão e que não era bem explicada pelo modelo clássico. O modelo keynesiano permite explicar desemprego involuntário. O problema, o salário real nesse modelo, ele diminui conforme você tem aumento do produto. O que está acontecendo é que o salário real desse modelo, ele se torna uma variável anticíclica, o que não é uma coisa que parece ser observada empiricamente. Então, o modelo do Keynes, ele consegue explicar melhor o fenômeno do que o fenômeno observado, do que o modelo clássico. Por outro lado, ele também leva uma previsão que parece não ser observada na prática. Então, é um problema que, inclusive, economistas keynesianos posteriores buscam corrigir. Mas não é o que nós vamos ver agora. Nesse momento, a gente vai pular para falar sobre a demanda agregada. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Obrigado. Obrigado.